O assunto não declara a Rússia Estrutura Nacional Partido Conto na Rússia Conferência da Imprensa, quinta semana. Durante a acusação de deputada Olinda Gutiérrez, ralho ao Parlamento Nacional, a nessa pessoal deputada de Rássic, lá os orientação Rússia Líder Partido União, também a parte que se responsabiliza Rássic, a que o refere. O assunto não declara a Rússia Estrutura Nacional Partido Conto, cidadãs ida, sem irrafatos, no provas de ver nós. Nenúria, olinda a Supremo Partido Conto, na estrutura nacional, município, posto administrativo, no surco, no Argueiras, Rússia, fuma no lar, toma. Nenúria, na cunha no doi, prosperidade, barcos bolígicos nacional, toma. Tom e a parte. Nenúria, militante toma, Rússia, partido, CNRT, catar. Intervenção de medo, mais Rússia, deputada Olinda Gutiérrez, e a uma fuga no Parlamento Nacional, nela, repete, falha, nela, lá é a orientação, direta, mais Rússia, a minha líder, supremo, para o Partido Conto, nomos, lá é a orientação, Rússia, chefe bancário, Partido Conto, ato condena, cidadão, ida, nos julga, cidadão, ida. Mais B, intervenção de, mais Rússia, nela, nela, deputada. Ato até temos, catar, responsabilidade, vai intervenção, ida, nela, uma pessoa, nela, com a lei, argumento, nela, nela, deputada. Além de não conselhar o máximo partido Conto, Mós, Rússia, desculpa, para secretário-geral interino partido Senertê, Jacinto Rigoberto, mas que redone, é uma desconhecida do Bahambrick, e nenhuma unha, mas bem a parte, ela acusa cada um, para o pessoal, ou o grupo Roma. O que acontece é, 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 e, é, é, ominja, é, Não tem nada. Eu scenei, eu disse a maciã, eu não estouesting. Então, eu sei que o"; eu estou em casa, eu venho a ver agora, eu estou passando. Mas o significativo é que eu venho de frente ao redor do Rio de Janeiro desculpa. Até agora eu não diante a ter tese, eu estou dizendo o que o redor do Rio de Janeiro com a desculpa. O deputado da Olimpíada do Pórum do Sala para que seja necessário, e também se preocupa muito muito. settings de parlamentares secundários MCB e eles falam sobre isso, mas temos sido conhecidos de mistérios. A acusação do deputado Conto Olinda Guterres apresenta e a reunião líder bancada Semana Couto na reforça e intervenção plenária segunda semana, inclui, levantamos, russi bancada Freitlin. Entretanto, e a terça semana, bancada Senerte, a muta com o secretário-geral interino partido Senerte, Jacinto Rigoberto, declara-se raloqueja a sua deputada Olinda Guterres, mas que a deputada refere russona desculpa via telefone. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen.